E aí meus irmãos, tudo bem com vocês? Reflexão de hoje, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos 15 e 16 Nesses versículos, Paulo escreve aos irmãos da cidade de Éfeso Dizendo que adorava a Deus e glorificava o nome de Jesus pela fé que havia entre eles E pelo amor fraternal que era manifestado dentro da igreja Aqueles irmãos cuidavam uns dos outros, se ajudavam Então, amor fraternal, a palavra lá é fileus E significa que se ajudavam e viviam como uma comunidade que um supria a necessidade do outro Fosse do jeito que fosse, afetiva, espiritual, material Mas é fato que era tão notório o amor fraternal entre aqueles irmãos Que Paulo resolveu escrever a eles, dizendo o quanto ele era grato a Deus por aquela igreja A carta que Paulo escreveu aos Efésios, ocorreu mais ou menos Ela foi escrita mais ou menos entre os anos 50 e 60 da era cristã Ou seja, 20 ou 30 anos após a morte e ressurreição de Jesus Mas o que me chama a atenção na igreja de Éfeso É que depois, no livro do Apocalipse, que foi escrito por volta do ano 90, 95, também da era cristã Jesus diz a João que escrevesse uma carta às sete igrejas da Ásia E nessa visão, no final do capítulo 1 de Apocalipse João vê sete anjos e sete castiçais E no começo do capítulo 2, o Senhor começa a explicar para João Nessa revelação, dizendo, os sete anjos que você viu são sete líderes das igrejas E os sete castiçais são as sete igrejas Ele diz, eu ando no meio dos castiçais Ou seja, cada igreja, ela tinha em si um castiçal de luz Que obviamente representa o Espírito Santo de Deus Que faz com que Jesus andasse pelo meio dos castiçais Ou do castiçal que estava na igreja E na primeira carta que Jesus manda João escrever ao anjo da igreja que está em Éfeso Ele diz, diga a eles que eu sei a obra dele, da igreja Eu sei o sofrimento deles, mas eu tenho conta a eles Porém, que eles perderam o primeiro amor E sabe o que é interessante? O primeiro amor foi revelado lá em Éfeso Na carta de Paulo aos refésios, no capítulo 1, 15 e 16 Era caridade entre os irmãos E o Senhor dá, através de João, um alerta à igreja de Éfeso Ao anjo da igreja, dizendo Volte ao primeiro amor A prática das primeiras obras Porque senão eu virei contra ti E eu removerei o castiçal Olha que coisa interessante Jesus está dizendo Se vocês não voltarem às obras do primeiro amor À obra da caridade que vocês tinham Ao primeiro amor que vocês tinham dentro da igreja Eu vou retirar a presença do Espírito E sem a presença do Espírito, que é o castiçal Jesus não estaria mais no meio da igreja A reflexão que eu quero nessa manhã Ou nesse dia, fazer com você Pode ser que você esteja vendo de manhã À tarde ou à noite, eu não sei Eu estou ainda pela manhã Falando com você É que não adianta, por vezes A gente estar em um lugar Onde a presença do Senhor não está Porque o castiçal foi retirado E eu penso que existem muitos lugares Onde se perdeu a sensibilidade Das primeiras obras e do primeiro amor Daquilo para qual fomos chamados Ou a igreja foi chamada E o anjo perdeu a sensibilidade E fez com que o castiçal fosse retirado E agora não mais a presença do Senhor está naquele lugar Eu temo e tremo quando eu penso nisso A reflexão dessa manhã então É para que a gente tome cuidado Olhando primeiro para os nossos corações Se o Espírito não estiver dentro dos nossos corações O castiçal não estará lá E consequentemente Jesus não estará lá Eu olho agora para a igreja local Como o corpo de Cristo Se a igreja local perder o Espírito de Deus Perder a presença da luz do Espírito Santo Jesus não estará lá É como aconteceu com a igreja de Laodiceia Que nós podemos falar em um próximo vídeo A igreja de Laodiceia Jesus estava para o lado de fora Dizendo eu estou batendo a porta E vocês se abrirem Eu vou e deixarem eu entrar Eu vou cerrar com vocês Então assim existem muitos corações Muitas igrejas também Muitos locais de adoração Onde o Senhor não está mais Ele está para o lado de fora Porque a presença do Espírito Já foi retirada a tempo Veja Ele não retirou o anjo Ele não retirou Ele desmanchou a igreja Física né Tempos As pessoas que congregam Ele apenas retirou o seu Espírito E quando ele retirou o seu Espírito Por causa da falta das primeiras obras Ou por falta do amor Ele diz Agora eu não estou mais Eu não ando mais E essas igrejas estão aí Mas estão vacias Irmãos Temos que ter cuidado Para a gente não Querer estar dentro de lugares Onde a presença do Senhor Não está mais Vamos olhar para a palavra de Deus Na carta aos Efésios E depois olhar para Apocalipse E ver Deus tenha misericórdia de nós Para que a gente faça As primeiras obras Volte ao primeiro amor E a gente consiga Manter acesa a chama Que ilumina Tanto o nosso coração Como a igreja local Deus te abençoe Em nome de Jesus Que o Espírito Santo Te dê discernimento E percepção Para saber Se o seu coração Está iluminado pelo Espírito Santo Se o nosso coração Está iluminado pelo Espírito Santo E se a igreja Onde congregamos Ainda tem o Espírito Santo Ou se nela Apenas está O anjo Que não é retirado A igreja em si Que não é retirada Mas está sem a luz do Espírito Consequentemente Jesus por lado de fora Deus tenha misericórdia em nós Medite nisso E Vamos pedir a graça de Deus Sobre nossas vidas Amém Deus vos abençoe